Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Guilherme de Padua que não ficou tão conhecido por conta do seu talento em atuar, e sim por participar de um dos crimes mais terríveis da história do Brasil, onde a Daniela Pérez foi assassinada com mais de 18 golpeadas. Até hoje tem-se dúvidas se foi punhal, faca ou tesoura, por conta do grau das perfurações. E hoje eu vou te contar sobre como ele morreu. Ontem na noite de domingo ele foi dada a notícia de que ele havia tido um infarto em casa. Eu vou explicar detalhe a detalhe como isso aconteceu, mas pra isso eu preciso que tu ative o sininho das notificações, deixe teu like e compartilhe esse vídeo comigo. Pessoal, a repercussão sobre Guilherme de Padua não aconteceu ontem, sim, alguns anos atrás, mas precisamente no dia 28 de fevereiro de 92, quando se recebeu a notícia de que a atriz Daniela Pérez tinha sido encontrada brutalmente assassinada. Inicialmente se eliminaram as participações de de Padua, mas depois a polícia conseguiu perceber que ele tinha envolvimento claro na morte. Isso porque no dia da morte da Daniela ele foi até o estúdio de gravação. Eles tiraram algumas fotos com algumas crianças que pediam autógrafo, porque na época eles faziam um par romântico na novela. E aí, teoricamente, eles se separavam. A Daniela foi pra um canto e ele foi pro outro com o seu carro. Ela parou pra abastecer e na saída desse posto de combustível, o carro dela foi fechado. O Guilherme desceu do carro e, segundo a denúncia, ele deu um soco no rosto dela. Ela já caiu praticamente desacordada. Eles conduziram ela pra um terreno baldio, onde lá ele e a sua esposa cometeram um crime em conjunto, dando 18 tesouradas no coração dela. Saiu até uma série, recentemente, da Netflix, onde mostrava que, na verdade, isso poderia ser mais um ritual em busca de fama e poder do que propriamente um assassinato por outros motivos. À época, foi especulado que havia uma relação extraconjugal entre Daniela e Dipada, o que foi provado que era mentira, que isso nunca aconteceu. E, na verdade, ele já tinha essa prática de fazer alguns rituais esquisitos antes e depois das atuações, o que comprovava que, na verdade, foi algo relacionado mais à magia dentro da busca por fama, fortuna e sucesso profissional. Nessa noite de domingo, ele teve um infarto fulminante em casa. O ataque cardíaco acontece basicamente quando as artérias são obstruídas, o fluxo sanguíneo não passa corretamente, se não tem sangue, o pessoal não tem oxigênio, e o coração não vai bater direito e para. E aí ele acabou falecendo em casa por conta disso. Então, vamos lá.